Música Filipe tem apenas 4 meses, é o segundo filho do psicólogo César Carvalho de 48 anos. A mais nova missão do papai quase 50 foi recebida com muita alegria. Para César a idade ajuda na criação dos filhos. A melhor experiência da minha vida foi ser pai a primeira vez e agora a segunda vez com esse pitoquinho aqui. E eu recomendo justamente isso, que as pessoas, principalmente agora, fiquem um pouco mais de tempo sem ter filhos, porque a gente tem mais estrutura, tem mais paciência, tem mais, eu diria assim, condições de criar um filho em tempos modernos. E o filho mais velho, será que sente ciúme? Ele é muito generoso e o que eu percebo assim, que a vinda desse irmão para ele foi muito, muito legal. Ele gostou desde a ideia, desde o princípio, desde a gravidez e hoje ele vem, ele fala, ele chama, ele quer. Ele só queria que o irmão já tivesse talvez uma idade maior para que ele pudesse brincar. O psicólogo também está reaprendendo a fazer tarefas de pai coruja. Apesar de eu ser pai depois dos 40, eu percebo que as mulheres antes dos 30, elas têm problemas com isso. Então eu acho que eu tenho mais tranquilidade de fazer isso, de colocar uma criança para dormir, de trocar a fralda, de acalmá-lo quando ele está irritado, de alimentá-lo, do que às vezes a própria mãe, que é meio jovem demais, entendeu? Bom, agora um caso aqui bem diferente. Cristiano Frois, apenas 23 anos de idade, tendo a experiência do primeiro filho, né Cristiano? Como é que está sendo para você essa nova vivência agora com o seu filho? A melhor possível, né? É uma experiência muito boa, assim, de vida, de amor, de carinho. E o filho para mim hoje é tudo na minha vida. O pequeno Victor, de 9 meses, sem saber, está sendo fonte de novidade para o papai de primeira viagem. Dois casos vividos em momentos diferentes da vida. Mas uma única certeza, o amor de pai é capaz de transformar qualquer homem. Ser pai, um oferecimento. Dia dos pais, via direta. Um lugar real, cheio de imaginação. Música Música Legenda Adriana Zanotto